Olá pessoal, muito bom dia para todos vocês. Bem pessoal, Brasília hoje está pegando fogo. Hoje é o dia D. O que ocorre é o seguinte, hoje é o dia que o Congresso Nacional vai votar a indicação de impeachment da Dilma. Indicação pelo seguinte, porque o Congresso vota e aí é mandado lá para o Senado para os senadores decidirem se aceita, se aprova ou não o pedido de impeachment feito pela Câmara dos Deputados. Então o negócio hoje aqui está pegando fogo. E inclusive pessoal, muito perigoso pelo seguinte, porque a força policial, a força de segurança aqui do Distrito Federal, ela está praticamente concentrada lá no Congresso. E então as cidades satélite estão um pouco largadas nesse sentido. Está tendo muita criminalidade, muitos... Pulei o quebra-mola. Muito bandido aí roubando, principalmente veículo, quem tem veículo, tome muito cuidado porque estão roubando mesmo, estão nadando de braçada, porque estão tranquilos, não está tendo força policial aqui suficiente para contê-los. Então vamos tomar cuidado aí e também não ficar vacilando muito nas ruas. Eu hoje estou de boa, estou aqui em um lugar um pouco tranquilo. Aproveitei o final de semana e saí um pouquinho da minha rotina. E estou aqui na casa de amigos, aqui na cidade satélite de Ceilândia. Aproveitei para fazer esse vídeozinho para mostrar para vocês aqui a cidade de Ceilândia, né? Um lugarzinho muito legal. A maior cidade satélite do Distrito Federal é a Ceilândia. E manter vocês informados dos acontecimentos aqui no DF. Então hoje será decidido o futuro do nosso país. Vai mudar muitas coisas? Não sei. Independente do que acontecer, ainda que, por exemplo, o impeachment da Dilma seja aprovado. Vai mudar sim o ânimo dos brasileiros, né? Porque vai muito... A maioria está torcendo aí pelo impeachment. E então vai mudar um pouco o ânimo. Porque o Brasil anda muito... Os brasileiros andam muito desanimados, né? Porque com essa roubalheira toda, a nossa economia indo de mal a pior. Então isso desanima muito o pessoal. E com a aprovação do impeachment, isso pode dar uma injeção de ânimo. Mas, na prática mesmo, nós não vamos ter resultado assim tão rápido, não. Vai demorar um pouquinho, porque a casa está muito bagunçada, né? E aí o próximo presidente vai ter uma certa dificuldade. Vai demorar um pouquinho, mas já pelo menos dá um pouco de ânimo nas pessoas, né? Olha, olha aí, olha aí. Viu aí? Quase bate. Camarada entra, feito besta ali, fechando o outro e o outro entra e não dá certo. Então é desse jeito. Então é isso, pessoal. O que está acontecendo é isso aí. E eu espero que vocês estejam bem. E na próxima semana aí, se Deus quiser, vai ter novos vídeos aí no canal. Eu estou um pouco devagar aí, porque eu estou com muita correria e estou tendo pouco tempo. Mas eu estou de olho em tudo e espero que tudo fique bem. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço do Ronaldo Motovlog. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí